Quarta edição do Festival Festejar Abril em Maio no Clube Asas do Atlântico em Santa Maria, 10 e 11 de Maio com Brigada Vitor Jara, Susana Coelho, Zeca Modeiros, Manimo, Ernesto Bica, Roberto Freitas e Bandina. Haverá convívio gastronómico com Sopas de Império e concursos-posição de cartazes alusivos à liberdade. Festival Festejar Abril em Maio Venha festejar connosco!